E inventaram um monte de coisa porque você saiu. E aí, o que você ouviu falar? O pessoal chegou até você? É, inventaram, cara. Inventaram que eu disse que eu era dependente químico. Aí inventaram que eu era violento, que eu bati numa mulher dentro da casa, que eu fui expulso. Depois disseram que eu não aguentei ficar porque eu era muito apegado à família. E criaram N situações. Qual é a verdade? Pela mesma vez que você vai falar, eu acho isso. Cara, quando eu me inscrevi no Big Brother Brasil, eu tinha muita vontade de participar e estava determinado a entrar e ficar. Sim. Mas em meados de outubro eu fiz inscrição. Quando foi em janeiro, ocorreu N coisas na minha família. Muitos sérios aconteceram na minha família. E eu fiquei mentalmente abalado e muito preocupado com a situação aqui de fora. Eu não gostaria de tocar nesse assunto porque é um assunto que envolve meu pai e minha mãe. Não, tudo bem. Mas assim, por cima, né? Eu poderia um dia te revelar sobre isso, mas se eu falar o que aconteceu, cara, eu mexo na estrutura familiar toda. Você nunca falou sobre isso publicamente? Não. Eu mexo na estrutura da minha família inteira. E eu vou envergonhar a minha avó. E eu não quero falar isso porque eu prefiro guardar, eu prefiro tomar a pancada que for de onde vier sozinho. Você não sabe a minha verdade, né, mano? Você é um bagulho que, tipo, você sabe. Eu não podia ficar mesmo, inclusive, o dia que eu entrei no confessionário, isso eu nunca falei pra ninguém, Lucas. Eu entrei no confessionário, eu falei, cara, eu preciso falar com o Dr. P, que era o psicólogo na época. Eu preciso ter notícias dentro da minha casa. Eu preciso urgente falar com o Dr. P. E eles falaram assim, o Dr. P tá pescando, tá de férias. Falei, pô, mas não foi combinado. Dentro do contrato, nós temos assistência 24 horas do psicólogo. Falaram que ele não tava lá. Não podia me atender porque tava pescando. Mas como ironia ou era um... Não sei, mano, não sei. Inclusive, eu escrevi um e-mail pro Boninho. E escrevi no e-mail e escrevi no WhatsApp. Pra mandar pra ele. E terminei não mandando, porque ali o relato que aconteceu na minha vida e como eu fui tratado dentro do confessionário. Isso depois. Agora, uns tempos atrás. Sério? Você mandou esse e-mail? Depois que meu pai faleceu. Ah, então foi... Você falou que seu pai faleceu em agosto, né? Foi agora. Foi em dezembro. Fiz todo esse e-mail. Fiz o e-mail, fiz tudo. E mandei pra eles pra... Pra dizer pra eles que eles não foram justos comigo. Que eu vivi esses 19 anos aí sendo subjulgado. Por não aguentar, ou por ser dependente químico, ou por ser violento, ou por ser um bunda mole, não aguentar ficar no... Quem que não aguentar ficar no relato show? Só que ele tiver problema mental. Eu não. Eu tinha problemas particulares, familiares, que eu precisava conversar com o Dr. P pra falar pra ele, cara, pelo amor de Deus, dá assistência lá na minha casa, por favor, converse com o pessoal lá, e só me fala, ok, se você me falar ok, eu vou ficar em paz aqui, e vou até o final, e vou dar o show que vocês querem aqui. Mas não, eu falei, não, o Dr. P tá pescando, e tá de férias, não sabe quando volta. Você se sentiu desamparado e desrespeitado? Eu me senti fudido, mano, desrespeitado, eu falei, fudeu. Vou embora, pode abrir a porta que eu vou embora. Não, você não vai sair. Se vocês não me autorizarem a sair, eu pulo o muro, ando no meio do mato, tenho que entrar na rodovia, pego o cara e não vou embora. E nem assim cogitaram que você tivesse contato com o psicólogo dele? É, não precisava falar com ninguém da minha casa, só precisava falar com um cara que pudesse me falar, ok, tá tudo bem. Pronto. Puz, que situação, né? Foi muito triste pra mim, e eu tive que suportar esses 19 anos até hoje, né? As pessoas me julgando, me julgando, me subjugando, me perguntam em vários lugares se eu já usei drogas, e várias coisas, mano. Ainda mais pela minha aparência, né? É, eu acho que tem um pouco de preconceito também nessa história, né? Quem tem tatuagem, porque se era forte, ou usa droga. É, porque se era, como se nunca tivesse, só tem bombado, tem um monte de bombado, né? Se o cara tomou algum recurso ergogênico, que é o... Não, eu já tomei anabolizante, é, anabolizante, ele pode se planejar pra parar de tomar naquele período, isso aí é o de menos, né? Mano, existe uma grande diferença entre o cara que fala assim, eu vou tomar bomba, eu vou ficar louco, eu vou ficar gigante, vou comprar coisa no Paraguai falsa, e foda-se, eu vou tomar, e vai pra casa, e ele mesmo se aplica, e tem uma, infecção na perna, da aplicação errada, ou de você ir no médico, e falar assim, mano, eu quero, eu sou lutador de MMA, a galera da minha categoria, até 96 quilos, eu tenho 80, eu preciso ganhar 16 quilos, então eu vou tomar essa parada aí. Então assim, resumindo, não é por isso, né? Não tem nada, não tem como. No caso, o Boninho te respondeu, esse e-mail, você recebeu algum tipo de resposta, ou você só mandou pra ligar sua mente? Eu mandei. Eu desisti de mandar. Entendi. Porque eu me senti abrindo a minha vida, abrindo o que eu vivi ali, o que eu vivi até hoje, como eu vivi, eu relatei no e-mail pra ele, tudo que eu passei, as perguntas que me fazem, o que eu tive que superar dentro da minha casa, dentro da minha família, os olhares, as pessoas me subjugando, criando conceitos e preconceitos sobre mim, eu escrevi tudo, eu me senti violado. Entendi. Eu falei pra ele, não guardei. Você entendeu? Entendi, claro. É super compreensível, porque você está tendo que segurar uma, você está protegendo a sua família, né? Até uma coisa que eu queria falar, porque você parece ser bem família, né? Muito, eu sou muito familiar. É. E segurando a barra, né? De tudo que te julgam, te apontam dedo, de apontamento, não sei o quê. E eu tendo que inventar histórias, como aquilo que a gente falou no começo, mentiras, que me fazem bem. Ou fazer rodeios, né? Que me protegem. E também a gente se vê numa situação assim, tipo, é que aqui a gente está num podcast, né? Ou seja, eu estou aqui para te fazer perguntas, para a gente conversar. Mas, por exemplo, a pessoa já aconteceu de parar aí na rua e dizer, ô, por que você pode existir? Já. É meio vazio isso, né? E não só na rua, como em lojas, em eventos, festas, eventos que eu fazia, você entendeu? E pessoas, e nem perguntam. Uma vez eu fui contratado para fazer um exame, um exame, um concurso de Miss, examinar a Miss. Exame de toque. Exame de toque. Isso seria interessante, mas eu fui exame de Miss. Fui contratado para fazer um concurso de Miss, e quando eu subi na passarela, porque eu desfilava, eu fui modelo também, desfilei na passarela, eu escutei um cara gritar, sai daí, drogado! Você entendeu? Tá mal. E eu... Aliás, Miss foi a que você, agora que você está solteiro, eu vou falar, foi a que você deu um beijo lá no Big Brother. Eu tive uma fé com a Miss Brasil, dentro da casa, fora da casa, mas também é uma outra parada que eu também não gosto de falar. Tá, não. Sabe por quê, Lucas? Porque o meu pai, meu falecido pai me ensinava assim, cara, homem não comenta sobre o que aconteceu com uma mulher com ele. Não, eu disse isso porque dizem, também foi dito na época, que era porque você estava apaixonado por ela, né? É, claro, falaram. Falaram que eu saí porque eu era apaixonado por ela, e ela me tirou. Mas não, não... Mas tem um vídeo do... tem um vídeo, no vídeo show, da Globo mesmo, da época, que ela foi convidada e eu também não sabia, nós não sabíamos que nós íamos estar ali. Aham. E ela foi convidada, eu também, e ela estava a primeira, lá falando, dando entrevista primeiro, e começou a chorar, falando que era apaixonada por mim, que isso, que aquilo, e que era louco para me encontrar, e os caras falaram assim, então fala com ele aí, que ele está aqui. E eu entrei na sala, ela me abraçou chorando, me pediu perdão pela falta de caráter no momento que ela podia assumir aquilo ali, entendeu? Mas que ela também tinha um problema fora da casa, que era um marido, né? Separado, não judicialmente, mas separado. Entendi. E que ela não podia assumir ali, mas que já tinha cagado mesmo, então ela podia ter vivido, né? com você e essa história lá dentro, né? E ninguém fala. Então, essa é uma coisa, eu lembro que realmente, isso foi falado na época, foi explicado, reexplicado, mas não adianta, né? Não adianta. As pessoas têm uma hora seletiva. Seletiva e por caos. Elas lembram no que elas querem. Só o que não presta.